Vocês que realmente fazem um show, eu quero que você imagine agora, usa sua imaginação e eu quero que você imagine que você faz parte de uma banda, é, você veio fazer esse show para esse público maravilhoso, talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não, mas a sua realidade hoje é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, tanto que você faz parte dessa banda, porque eu tenho certeza que você gosta de um instrumento e você sabe tocar muito bem hoje ele, daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três e quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando para tocar para esse público maravilhoso que veio te assistir hoje, um, dois, três, de olhos fechados, segura o seu instrumento só, de olhos fechados, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Bateria, isso, só segura, só segura, isso, saxofone, isso, segura, segura, isso, cada um com seu instrumento, vamos lá, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento, então afina seu instrumento agora, isso, vai afinando, isso, não sei, não sei, batera, isso, é, sanfona, bateria, sax, legal, vai afinando isso, vai afinando, afina, afina, batera ali, batera, isso, violão, isso, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, toca, 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 eu acho que é sanfona, vai, toca, 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 vai, vai, batera, nossa líder, nossa líder, vai tocando, tocando, isso, vai batera, nossa líder, vai, vai, sax, vai, vai tocando, ai, não sei, vai, vai, vai tocando, 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 vai, 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 toca, 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 violão, vai, vai, toca, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora, batera, vamos mudar o ritmo pro rock, é o rock agora, vai, rebeta a banda, vai, rebeta, é no rock, vai, vai, rock, vai, 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 rebenta, vai, vai, isso, eu não sei ainda o que que é isso aqui, vai, 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 toca, toca, vai Batera, vai, vai Sax, vai, vai, aqui eu saio de sensação, vai, vai banda, vai, tá bonito, vai, 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 rebenta, rebenta, vai, vai Batera, nosso líder, vai, isso, tá bonito, vai, tá bonito, é a flauta, é a flauta aqui, é a flauta, vai, ó, vai lá, presta atenção Banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão, é a mão invertida, inverte a mão, a mão invertida, isso, é mais difícil, é mais difícil tocar com a mão invertida, vai, inverte a mão, isso, inverte, 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 eu não sei ainda o que que é, vai, inverte, caralho, meu Deus do céu, eu não sei, eu não sei o que é aquilo, vai, ó, presta atenção Banda, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que vendo tocar com a mão, você vai tocar com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, vai, é, com o pé, vai, é o mesmo instrumento, tô tomando com o pé, toca com o pé, esse instrumento é com o pé, é, é o que eu não sei com o pé, vai, vou mudar o ritmo, Vamos dar o ídimo Me dá pro sertanejo Com o pé Toca com o pé, banda Toca com o pé Toca com o pé Isso Toca com o pé Ó, a gente vai tocar de uma forma diferente, ó Diferente É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção, banda Em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda Toca com a bunda, vai Faz cada dia em de oito Toca com a bunda, vai Vai Faz cada dia em de oito, vai, vai Toca, toca com a bunda Vai, vai, vai É a flauta com a bunda, vai Vai 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Uma salva de palmas, senhora sabana Aqui Deixa eu, peraí, deixa eu perguntar aqui Que fiquei uma curiosidade animal Aqui É, peraí, deixa eu ligar aqui Tudo bem, seu nome? Raquel Raquel, você veio com quem? Com meu marido Cadê o marido? Legal Que instrumento que era o seu? Eu fiquei uma curiosidade, não sabia Você também não sabe, né? Eu também não sabia Vamos lá, ó Muito bem, eu quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E você começa a sentir Essa temperatura subindo a partir de agora 22 graus agora 23 24 25 graus Você começa a sentir O calor tomando conta do seu corpo agora É um calor insuportável O dia mais quente do ano chegou 27 28 graus agora Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca É muito quente O calor insuportável 32 graus agora 33 34 graus 35 Começa a sentir E o suor escorre pela sua testa Pela sua nuca As suas mãos começam a transpirar Você começa a sentir o calor Tomando conta do seu corpo agora 40 graus agora Começa a se abanar Só isso que te alivia 42 graus Se abana Só isso que te alivia 45 graus agora É um calor insuportável Ai Que dia quente Se abana Ai Calor atrai mosca Espanta as moscas na sua frente É muita mosca Espanta Espanta Isso Abana o coleguinha do lado Para ajudar Dá uma força Abana Isso Abana o colega Abana o colega do lado Isso Ajuda Dá uma força Isso Ai que calor insuportável Isso 50 graus É o deserto E ai claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30 30 20 19 graus Agora O dia mais frio do ano Chegou Começa a fazer frio 17 16 Ai aquele frio que vem de dentro do osso Ai que frio insuportável Menos 2 graus agora Começa a tremer de frio Isso Quanto mais tenta colocar Menos consegue Não lembra como coloca a blusa Isso Isso Menos 5 graus Começa a tremer de frio É muito frio Só o amiguinho do lado Que te esquenta Braço O colega do lado Pra ajudar Dá uma força Isso 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal Você se sente muito Muito bem Ai São amigos? Não né Olha o nome dela Ela lá Deu uma esfriadinha ainda Você que é Com o seu nome Com o seu nome Tenta colocar Seu nome Olhos abertos Olhos abertos O que que é? Ela não consegue Não consegue Não Aqui ó Presta atenção Olhos abertos Não Aqui ó Agora abre Pode abrir Isso Você que está sempre no controle Isso Já você consegue Olha aqui ó Agora pode tentar Colocar a blusa Você não esquece Como coloca Você não lembra Você veio com quem? Não Você não quer colocar? Com as minhas amigas Não Com as minhas amigas De Brasília Ah de Brasília Que legal Não quer colocar a blusa? Não Não? Tá bom Quer deixar com elas? É Pode deixar lá Tá bom Quem que veio? Obrigado